Com grande satisfação, fruto de um ano de campanha nossa, campanha leve, em pró-hospital do câncer de Mato Grosso. A gente arrecadou, deu um volume já proporcional, a gente estava aguardando o pessoal da empresa de Cuiabá da Eco Descartes liberar esse descarregamento para nós. Eles liberaram na semana passada, a gente organizou para estar mandando essa semana e superou as nossas expectativas, porque como o lixo estava armazenado lá, tudo organizado, a hora que a gente começou a carregar no caminhão, a gente imaginou que daria uma carga não tão extensa igual deu, e até que a gente programou até para levar em duas ou até três viagens diante da quantidade que estava. E assim, quero agradecer a toda a população que colaborou aí e que a gente está tirando esse lixo do meio ambiente e encaminhando aí para um local para fazer o descarte correto e que isso aí vai ser repartido até para o pessoal que faz tratamento de câncer lá no Hospital do Câncer, tirando o lixo do meio ambiente, dando vida ao que era lixo. Importante a gente destacar também, secretário, que esse descarte continua aqui no nosso município. É, com certeza. A gente tem o PEV lá, que é nas proximidades do bairro Novo Horizonte Industrial, um barracão azul. Temos um container ali na antiga prefeitura, ali no prédio verde com branco, o pessoal quiser pode estar levando ali. E a gente está fabricando um novo ponto agora para a gente colocar na Secretaria do Meio Ambiente também. E o pessoal que estiver nos assistindo, ah, tem um lixo, mas não tem condições de levar lá um eletrodoméstico, é muito grande, a gente não consegue carregar. É só acionar a gente, a Secretaria do Meio Ambiente, e a gente vai lá e faz o recolhimento e dá o destino correto a esse eletrônico. Tudo que liga na tomada pode ser descartado, exceto a parte de lâmpadas e pilhas, que eles não têm lá um tratamento específico para fazer esse recebimento. E a gente vai lá e 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 vai lá.